Olá, vejo que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. O Grupo de Pesquisa em Idealismo Alemão e Arte do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFMT oferece um mini curso de extensão A Evolução Cultural pela Arte em Hegel. As inscrições podem ser feitas pelo formulário virtual até esta quinta-feira, dia 9. As aulas iniciam no dia 13. O mini curso A Evolução Cultural da Arte em Hegel é uma das atividades do Grupo de Pesquisa em Idealismo Alemão e Arte e do Projeto de Pesquisa Cosmovisão e Concepções Metafísicas da Música, Mimetismo Moderno, Dialética Construtivista e Fenomenologia, financiado pela FAPEMAT e pelo CNPq. A UFMT desenvolveu o projeto Soldado Soldador com o objetivo de capacitar soldados para a soldagem industrial, visando também sua formação profissional. Até agora, aproximadamente 40 pessoas já foram capacitadas. A partir desse trabalho, tendo como um dos objetivos o desenvolvimento sustentável, já foi possível estar entre os finalistas de duas premiações nacionais, o 27º Concurso Inovação no Setor Público e o Prêmio Arte na Escola Cidadã. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!